Vamos, valendo! Pode? 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 Vai! O bom é que o Gui comemora ainda. Boa, Gui? Você é competitivo, mas quem ganhar não faz? Competivo, né, B? Tem que fazer o... Gui, você quer ganhar esse? Pode ir! Se você quiser esse, você ganha ganhar! Boa! Tá vendo? A pressão, né? Tem que fazer aí, B? Tem que fazer, senão tem que se matar! Valendo! Tá fora! Eu achei que você ia acabar!